Eu já tava morrendo de vontade de mostrar pra você essa colcha matelassia, também conhecida como edredom light, que é a fabricação da Zelo. Olha, dupla face, com viés, várias estampas, casal, três parcelas de seis reais. Gostou? Eu sei que você gostou. Eu vou voltar com mais daqui a pouquinho.